Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade e reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas, da imóvel e da vontade divina na minha alma, me abençoa muito a que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coroa da Santidade. Então, continuando, página 458, Os Castilhos. A maioria das pessoas que lê este livro provavelmente já sabe que os próximos tempos envolverão mais sofrimento, desastres, perseguição, guerra, fome, pragas e na lista contínua do que jamais foi visto em qualquer momento da história, como essa realidade se tornou bastante bem compreendida no mundo católico hoje. Pelo menos entre os que estão dispostos a ouvir revelações particulares e os sinais dos tempos. Não dedicaremos muito tempo ao assunto aqui, mas deixe a relativa brevidade desse tratamento, não convencer ninguém a supor que os castigos não podem ocorrer, ou talvez não sejam tão graves assim. Jesus adverte repetidamente, Luísa, dos próximos castigos que purificarão o mundo e abrirão caminho para o reino da vontade divina. Estamos lembrando sobre os castigos, mas a gente já lembra, passando pra frente, tá? Vamos lá, não tem problema não. Na própria era, como que vai ser? Tendo resolvido, então, a necessidade da era da paz, determinada ortodoxia desta era, né? Já falou todos os místicos que profetizaram tudo isso e tudo mais. Descoberta a era como vista em inúmeros outros pontos, escrituras, paga da igreja, magistério papal e virtualmente toda a revelação particular, agora é a hora de fazer o que talvez os leitores realmente estivessem procurando na abertura da parte 3 desse livro, ou seja, aprendendo mais sobre a própria era da paz. A primeira coisa a entender sobre a era é que ela não existe por si só. Essa verdade é tão importante que deve ser abordada primeiro. E de fato precisa de sua própria sessão a qual voltamos nossa atenção agora antes de considerar mais detalhes sobre a era. É tudo sobre o céu. Uma preocupação que pode surgir na mente de alguns depois que eles aprendem sobre a era da paz é que isso pode ser uma distração do próprio céu. Afinal, era da paz? A resposta simplesmente é, não deveria ser. Pensar que é uma distração. A era da paz obviamente não é definitiva, é mais ou menos breve, período temporal na terra, vai acontecer na terra, que por sua vez é para ser franco um santo fazendo fábrica para povoar o céu. Jesus disse a Luísa, O fim do homem é o céu, e para quem tem minha vontade divina como origem, todos os seus atos fluem para o céu. Como o fim que sua alma deve alcançar e como a origem de sua bem-aventurança que não terá fim. E se você tiver minha vontade divina como finalidade da sua vida, me dará glória e o requital teu amor por ter preparado uma pátria celestial para as escrituras como sua feliz morada. Portanto, esteja atento a minha filha e selarei em sua alma a minha vontade divina como origem, meio e fim, que será para você a vida, o guia seguro, o apoio e a conduzirá em seus braços a pátria celestial. Portanto, você não deve perder tempo pensando se estará vivo para a era da paz. E o mais importante, você não deve se preocupar com essa mesma pergunta. O auge da loucura seria responder ao aprendizado da era se preocupando com quando ela chegaria e se esforçando para garantir meios mundanos de viver o tempo suficiente para vê-la na terra. A noção de um santo martírio ainda deve te inspirar tanto quanto sempre inspirou todos os cristãos em todos os tempos. Que tragédia seria para você perder essa inspiração? Simplesmente porque privaria você da capacidade de viver na era. Isso seria ridículo. Chorando continuamente, como Jesus diz a Luísa, Pedindo que o reino do seu filho venha e deixe sua vontade ser feita na terra como ela é no céu. Porque reconhecemos que a era consiste em nada menos que as condições terrenas ideais para a edificação da glória eterna do céu. Para traçar uma analogia grosseira, devemos esperar a era da paz como um trabalhador e esperar alguma nova tecnologia que multiplicará praticamente sua produtividade. Esse trabalhador ainda se dedica ao seu trabalho, não apenas por si, mas para prover sua família. Mas ele poderá prover sua família de maneira muito mais eficaz com essa nova tecnologia. Então, por isso que eu falei que a gente ainda tem que continuar na igreja, se dedicando à igreja até o último instante, recebendo a Eucaristia, se confessando, mais se mandando à missa, não parar de cuidar, se dedicar ao estado atual, da santidade humana atual que está à disposição nossa. E depois esperar essa nova santidade que virá à frente. Esperar quando chegar. Se chegar para você. Você foi chamado, você foi escolhido para viver essa era da paz. Não é todo mundo que foi chamado, escolhido para viver essa era da paz. Tem pessoas marcadas por Nossa Senhora, às vezes eu mesmo, posso ser uma pessoa que Nossa Senhora vai privar. Para saber que eu não tenho problema. Jesus falou claramente, Luísa, da felicidade que existe apenas no céu. De fato, a felicidade da era será enorme. Mas não é o nosso destino final. Mas não é o nosso fim. E é totalmente diminuído pela felicidade do céu. É menor do que a felicidade do céu. Mas então, em todo o resto, nada se vê, senão o eco. A linguagem da pátria celestial, o bálsamo do alto, que santifica. Diviniza e faz o pagamento inicial da felicidade que reina apenas na pátria abençoada. Viver na vontade divina agora, ou durante a era, apenas paga algo que não percebemos até o céu. Portanto, podemos ver ainda mais claramente agora, que de fato, alguém que vive a vontade divina, mas morre antes da era, é o mais abençoado de todos. Porque morrendo de fome, ele volta a sua pátria celestial e poupa-se do ardente desejo que teria pelo céu, se tivesse vivido o suficiente para desfrutar a era na terra. Esta é a razão pela qual insistimos tanto que nossa vontade seja sempre feita, que seja conhecida, porque queremos povoar o céu com nossos filhos amados. Aqui vemos que Jesus coloca, de maneira ainda mais franca, todo o seu plano que é povoar o céu com os seus filhos amados. A era é o maior meio para esse fim. Na era, o véu é afinado, mas ainda existe. Não vemos Deus frente a frente na era. Portanto, este não é verdadeiramente nosso destino final e definitivo. Jesus disse a Luísa, Minha filha, tudo aqui embaixo, tanto na ordem sobrenatural, quanto na ordem natural, está tudo velado. Somente lá no céu serão tudo revelados. Porque na pátria celestial os velhos não existem, mas as coisas são vistas como são em si mesmas. Portanto, acima o intelecto não precisa trabalhar para entender, porque eles mesmos se mostram como são. E se é trabalho fazer namorada abençoada, se alguém pode realmente chamá-lo de trabalho, é só desfrutar e ser feliz das coisas que se vê abertamente. Em outros lugares, Jesus até usa a negligência humana do céu e o único foco na terra, com a própria razão dos próprios castigos, dizendo, Minha filha, o homem esqueceu o céu para viver na terra. É justiça que lhe seja tirada a terra e que ele vague, incapaz de encontrar um lugar aqui na terra para se fugir. Então, é por isso que Jesus está deixando a terra em um estado bem difícil de conviver, de viver na terra. Porque ele quer que nós clamemos pelo céu, né? Para que ele se lembre de que o céu existe. O homem esqueceu a alma do corpo. Então, tudo é para o corpo. Prazeres, conforto, suntuosidade, luxo e afins aqui na terra. A alma está faminta, privada de tudo e em muitos está morta, como se não a tivesse mais. Agora, é justiça que seus corpos sejam privados desta felicidade da terra. Para que se lembrem de que tem uma alma. Mas, ó, quão difícil é o homem. Sua dureza me força a golpear mais. Quem sabe ele pode amolecer sobre os golpes. Então, meu filho, pandemia é fichinha perto do que virá, tá? A era também não é confirmação absoluta na graça ou a erradicação definitiva e final do mal. O pecado estará em grande parte adormecido no mundo. Ai, parou, caro. Parou. Nossa, como está a ver? Hoje está ela. Está ela de socorro. A era também não é uma confirmação absoluta na graça ou a erradicação definitiva e final do mal. O pecado estará em grande parte adormecido no mundo, mas sua destruição definitiva. E definitiva não é o fim dos tempos. O general, o julgamento geral, né, que é o juiz final e o general, a ressurreição, Jesus deixa claro para Luísa que viver na vontade divina é não confirmação na graça. Como assim? Está errado isso aqui. Jesus deixa claro que viver na vontade divina é confirmação na graça. Então, se não, está errado. Não tem louro, não tem lógico. É a pessoa que é confirmada na graça. A era também não é uma... Ah, tá, peraí. A era da paz não é uma confirmação absoluta na graça. Ou a erradicação definitiva e final do mal. O pecado estará em grande parte adormecido no mundo. Ah, entendi. Tá, entendi. A confirmação verdadeira é o... É isso, entendi. Apenas alguém que é louco fugiria de um bem tão grande. Viver quer viver na divina vontade. De fato, enquanto a alma é peregrina, as portas não se fecham atrás do dom, mas permanecem abertas para que livremente, sem ser forçada, ela possa viver em nosso presente. Mas ainda, já que a nossa vontade não dará esse dom por necessidade, mas porque ele a ama e é totalmente bela. Contudo, isso não deve ter um efeito amortecedor sobre a alegria de nossa antecipação e serro de nossos esforços para acelerar o reino glorioso da paz. Pois embora, como Jesus diz, e a ortodoxia é católica afina, as portas não se fechem atrás do dom. Enquanto somos peregrinos, isto é, vivendo na terra, isso não significa que precisamos viver em constante medo de escapar através da porta aberta. Entendi. Como observado anteriormente, você nutre o menor medo prático de que mesmo neste instante corra em expressão a janela mais próxima e pule por ela? Se você não teme isso, então não precisa temer o pecado uma vez que realmente vive no centro da vontade divina. Pois nenhuma pessoa santa teme que possa agir de maneira insana. E Jesus nos assegura que quem vive na vontade divina precisaria ser louco para abandoná-la. Então, o que ele está dizendo aqui, que o céu é a confirmação plena da graça. Beleza. Que a Era da Paz ainda não é totalmente porque tem uma porta aberta que você pode sair ainda por livre arbítrio, por livre vontade. Você pode odiar a Deus. Mas odiar a Deus é loucura, né? É uma maneira insana, se você for pensar. Então, mesmo você vivendo aqui na terra, você não precisa ter medo, né? Você pode ficar tranquilo que não tem perigo de você sair do que tem. É uma coisa bem difícil, né? Lembre-se também que Luísa foi especificamente informada de que não veria a Era da Paz na Terra. Devemos, então, aprender com sua própria disposição em relação a esse conhecimento, pois há duas coisas que devemos observar especialmente que esse conhecimento não causou nenhum. Primeiro, não a fez perder um pingo do zelo que ela anteriormente apressava a era e, em segundo lugar, não a lhe se dá apontado nem um pouco, pois era sempre o céu e não a era da paz que ela queria. Jesus disse a Luísa Depois de cumprir tudo, levarei você rapidamente para a nossa pátria. Você acha que verá o triunfo completo do reino do Filho Eterno antes de vir para o céu? É do céu que você verá o seu triunfo completo. E assim que tiver completado tudo, confiarei meu reino aos meus ministros, para que, como segundos apóstolos do reino de minha vontade, eles possam ser os principais. Você acha que é a vinda do Padre de França, que mostra tanto interesse e que levou a sério a publicação do que diz respeito à minha vontade, aconteceu por acaso? Não, não. Eu mesma a dispus. É um ato providencial da vontade suprema que o deseja como o primeiro apóstolo do Divino Fítio e proclamador dele. Agora espero sinceramente que esta sessão não tenha atribuado o entusiasmo de ninguém pela era. É diminuído, né? Por favor, continuemos todos a desejar, com todos os nossos corações, a implorar a Deus por ele, a trabalhar e a olhar para provocar o apressamento da era, da vinda do reino da minha vontade. Um único desejo com esta sessão é preservar em todos os seguidores de Luísa cada grama de saudade celestial que eles sempre tiveram, como católicos devotos, ou melhor, entre a mar e a mar, para que você queira a pátria celestial, você nunca desista do Senhor. A glória da era. Vamos agora aprender apenas algumas das coisas gloriosas que Jesus disse a Luísa sobre o reino da divina vontade. Aguardo ansiosamente que minha vontade seja conhecida e que as criaturas possam viver nela. Então mostrarei tanta opulência, que toda a alma será como uma nova criação linda, mas distinta de todas as outras. Eu me divertirei, eu serei seu arquiteto insuperável, vou mostrar todas as minhas artes criativas, ó como eu anseio por isso, como eu quero isso, como eu anseio por isso. A criação não está concluída, eu ainda tenho que fazer minhas obras mais bonitas. Então a gente ainda vai ver coisas muito incríveis. A essência da era é a seguinte, a vontade de Deus será feita na terra como no céu. Se esse reconhecimento por si só não enche de uma alegria avassaladora e santa, então você não deve ter considerado muito essas palavras. O doutor Thomas Petrício escreveu extensivamente sobre aparições marianas, especialmente Fátima, bem como tópicos sobre Deus Pai, Purgatório, Céu e Pé e outros assuntos encontrados na teologia católica. Convencido como ele é da validade das revelações de Luísa sobre o dom de viver na vontade divina e seu reino universal, ele escreveu longamente em doção dos escritos de Luísa em um prefácio ao livro do doutor Petrício, vivendo no coração do Pai, padre David Torvilho escreve, sim, o divino coração paterno do Pai é o tesouro do céu que deseja bater em uníssimo com nossos corações através do amor compartilhado para que seu reino bem seja pego a sua vontade na terra como no céu, conforme Mateus 6, 10. O doutor Thomas Petrício lança a luz sobre esse desejo infinito do Pai de ser conhecido, amado e honrado por cada um dos seus filhos agora nesta era do tempo cheia de graça. O doutor Petrício prevê Maria, levando seus filhos a trazerem o tão esperado triunfo do seu imaculado coração a fim de inaugurar a prometida era da paz, um tempo em que a igreja conhecerá intimamente o Pai e viverá no reino de sua vontade divina. Este será o tempo quando nosso Senhor Eucarístico será verdadeiramente a fonte e o cume de nossas vidas espirituais, revelando como você me viu, você viu o Pai. Como você me viu, você viu o Pai, falando a Felipe. Consequentemente, como você me recebeu, você recebeu o Pai. E no corpo do mesmo livro, falando de Deus Pai com referência à vida da vontade divina, em seu reinado universal na era da paz, o doutor Petrício escreve, o Pai de toda a humanidade, seu divino coração paterno, transbordando de amor e misericórdia, espera e deseja estar presente a cada um de nós de uma nova maneira. Ele nos ordena a permitir que ele faça sua vontade dentro, através de nós, especialmente através dos nossos corações. Ele vai falar conosco através de eventos, pessoas, através das cruzes de nossas vidas. Sim, o espírito da mudança está sobre nós e em nós. Como nosso Pai, neste tempo, agora procura guiar através de nossa Maria Maria e através do mistério da igreja seus filhos pródigos. Reino, uma vez que sua vontade é cumprida, nosso Pai tem grandes planos para o seu reino na terra. Sua igreja deve brilhar como uma joia na coroa de nossa mãe rainha. Maria nos diz que Deus quer que haja uma época de paz, um novo tempo de luz que não desaparecerá, não morrerá e não perescerá. Será uma nova era gloriosa, com incontáveis corações apaixonados por seu Pai, compartilhando seu amor por ele, coração para o coração, ao coração iluminando o mundo para o novo espreendor de Deus, uma nova realidade do divino, a verdade do Pai de toda a humanidade, que revela ainda mais seu visível plano de amor para toda a humanidade. De fato, nosso Pai Celestial, negligenciado, precisa que agora nos aprecemos a Ele, apressados ao seu coração paterno, para que a nova era, os novos tempos, possam começar. Convidando livremente um tal reconhecimento e honra do divino coração paterno de nosso Pai por seus filhos e por sua igreja, deve agora chegar, pois é um grito, um grito de alegria ao céu, que ajudará a provocar o colapso primal como os muros de Jericó, abrindo os portões para uma nova era de extraordinária graça, uma era de paz, justiça, amor e completa alegria em Deus, como o mundo nunca viu. Será uma época como nenhuma outra, em que o amor curará as feridas dos filhos de Deus e a verdade de quem é nosso Pai será eternamente iluminada e indelegalmente selada nos corações, mentes e almas de todos, pois os filhos de Deus terão reivindicado o seu legítimo, a sua legítima herança, sim, o triunfo do amor e tão esperada reunificação de nosso Pai com seus filhos na terra, coração a coração. Finalmente chegará, trazendo uma nova unidade com Deus, uma prévia da eternidade, onde permaneceríamos no divino coração paterno de nosso Pai para sempre. Acima de tudo, devemos ser em verdade e em espírito e em verdade. Isso significa que devemos estar unidos em oração ao Pai nosso, unidos em nossos corações e fidelidade ao coração de nosso Pai, a fim de trazer maior amor, devoção e honra ao Pai, para que Ele possa derramar Suas bênçãos, Sua intercessão exeritologiosa em nosso mundo, sobre toda a humanidade. Esta é a vontade de nosso Pai para nós, a Igreja. O mundo é o caminho para o reino dentro, é o caminho que avança ao reino na terra, é o caminho para a santidade, é o caminho do Espírito Santo para a paz dentro de nós e dentro do mundo, a paz de Shalom, uma paz santa que é a reconciliação do mundo com a vontade divina de nosso Pai. É a paz onde a vida é vivida em Deus e cada criança tem um lar dentro do seu coração, pois será a verdadeira paz aquela em que o homem habita em Deus e Deus habita no homem. Assim, para toda a esperança existe o poder de fazer. E agora, a esperança de nosso Pai Celestial é que seu amor por nós e nosso amor por Ele plantem a semente de um novo começo para o nosso mundo, uma nova era que é ver a paz de Deus fluindo como um rio. É para ser um mundo cheio da luz de Jesus Cristo banhado no amor e o Espírito Santo, desfrutando da radiante glória da divina família de Deus, vivendo juntos no ritmo e harmonia do divino coração paterno de Deus Pai. Embora demorada, apresentei esta citação do trabalho do doutor Patrício, porque está entre as melhores que encontrei. Fora de fato das próprias palavras de Jesus Aluísa, que fala da natureza da ré, que logo surgirá no mundo. Todas essas coisas gloriosas, pelas quais lutamos com tanta energia, dedicando tanto tempo e dificuldades à busca, e no entanto, com muita frequência, vemos apenas uma minúscula parte do progresso, será derramada sobre o mundo inteiro em superabundância. A maioria importante, a maior importante dimensão do que isso é a superabundância, é da clareza da fé, que por sua vez causará a salvação e a certificação das almas em todo o mundo, pois lembramos que a era tudo tem a ver com o céu. Clareza da fé. A fé apenas desaparece na visão beatífica, onde a fé se torna impossível, porque é substituída pela visão clara e perfeita do que se acreditava na palavra dos outros. Mas o fato de a fé ser intrínseca à nossa vida na Terra, não significa que pelo resto do tempo ela deve permanecer tão difícil e obscurecer uma coisa como é agora. Muito pelo contrário, durante o reinado da vontade divina, a fé reinará triunfante. Um crítico pode objetar e argumentar que a existência de Deus é já tão claro quanto o sol em um dia sem luz. Isto é, ele pode argumentar que já é manifesto o homem. Mas isso não é verdade e realmente existem ateus e agnósticos que procuram sinceramente no mundo a quem a injustiça é feita por tais declarações. São Tomás de Aquino em sua suma teológica contradiz essa visão. Ele ensina que a existência de Deus, embora de fato seja comprovável com certeza até mesmo pela razão, isto é, sem necessidade de apelar a fé, é no entanto não manifesto. De fato, ele dedica um artigo inteiro, o artigo 1 da questão 2, na primeira parte da sua suma teológica ao seu ensino de que a existência de Deus não é algo evidente. Mas isso vai mudar durante a era. A existência de Deus, seu amor, sua presença e muitos dos seus atributos se tornarão evidentes para nós. É quase impossível superestimar os efeitos que isso terá no mundo na salvação e na santificação. Jesus disse a Luísa, Minha filha, quando minha vontade tiver aqui o seu reino eterno e as almas viverem no reino, a fé não terá mais sombras, nem enigmas, mas tudo será clareza e certeza. A luz da minha vontade trará nas coisas muito criadas a visão clara do seu Criador. As criaturas o tocarão com suas próprias mãos em tudo o que ele fez por amor de elas. A vontade humana é agora uma sombra para a fé. Baixinhas são nuvens que obscurecem a clara luz dele. Isso acontece com o sol. Quando nuvens espessas se formam no ar mais baixo, mesmo estando o sol lá, as nuvens avançam contra a luz e parece que está escuro como se era noite. E se alguém nunca tivesse visto o sol, teria dificuldade em acreditar que o sol está lá. Mas se um vento forte dissipasse as nuvens, quem ousaria dizer que o sol não existe, pois tocaria sua luz radiante com as próprias mãos? Essa é a condição em que a fé se encontra, porque a minha vontade nessa pessoa não reina. Eles são quase como pessoas cegas que precisam acreditar nos outros que um Deus existe. Mas quando o meu divino Filho te reinar, sua luz os fará tocar a existência do seu Criador com suas próprias mãos. Portanto, não mais será necessário que outros o digam. As sombras, as nuvens não existirão mais. E enquanto ele estava dizendo isso, Jesus fez uma onda de alegria e ele saiu do seu coração, o que dará mais vida às criaturas. e com ênfase no amor acrescentou como eu desejo o reino da minha vontade. Que por a fim aos problemas das criaturas e às nossas tristezas. Céu e terra sorrirão juntos. Nossas festas e as deles readquirirão a ordem no começo da criação. Colocaremos um véu sobre tudo para que as festas nunca mais sejam interrompidas. Neste ensinamento de tirar o fúligo, Jesus assegura a Luísa que assim como uma alma santa mesmo agora está sobrecarregada com o conhecimento e o amor de Deus, apenas observando sua obra na criação, na era essa reação adequada às obras de Deus será automática e universal. A analogia que ele usa é particularmente útil. As nuvens podem obscurecer tanto o céu em alguns dias que é impossível discernir o contorno do sol e alguém que nasceu ontem pode até tentar negar sua existência apesar do fato de que mesmo neste dia nublado ele ainda é inundado pelos efeitos do sol. Mas quem poderia negar a existência do sol em um dia sem nuvens? Como já foi dito e o mais importante os erros relativos às coisas sagradas desaparecerão. Mas a ignorância em geral também morrerá em grande parte uma vez que não é a vontade de Deus que acreditamos no erro sobre qualquer coisa. É em erro sobre qualquer coisa. Jesus disse a Luísa Agora você deve saber que quem vive na vontade divina readquirirá entre tantas prerrogativas o presente da ciência infusa. Don que será seu guia para conhecer o nosso ser divino que facilitará para ela a realização do reino do divino em sua alma. Será como guia para ela na ordem das coisas naturais. Será como a mão que a guia em tudo e fará conhecer a vida palpitante da abolição divina em todas as coisas criadas e o bem que ele continuamente lhe traz. Este presente foi dado a Adão no início de sua criação juntamente com nossa vontade divina. Ele possuía o dom da ciência infusa de uma maneira que conhecia nossas verdades divinas com grande clareza. Não apenas isso mas ele conhecia todas as virtudes benéficas que todas as coisas criadas possuíam para o bem da criatura. Desde a melhor coisa até a mais pequena folha de grama. Agora quando ele rejeitou a nossa vontade divina então é isso que as pessoas ficam pensando se ele sabia tudo isso por que ele rejeitou a vontade divina? Então as pessoas ficam pensando meu Deus do céu ele vivia na plenitude da plenitude da plenitude da plenitude e ele rejeitou isso como que pode o negócio desse meu Deus do céu e a gente fica um pouco com medo não tem nada de errado sentir esse medo é a nossa pequenez sentir esse medo não tem nada de errado sentir esse medo de sair da vontade divina então é uma coisa que sempre vai ter esse medo de sair da vontade divina mas esse medo significa amor Jesus ele gosta desse medo esse medo é amor então você precisa se apegar ao seu pai segurar firme o pai e falar eu não quero eu não quero sair de dentro do seu fit e esse não querer sair de dentro do fit vai fazer toda a diferença na nossa vida vai fazer toda a diferença agora quando ele rejeitou nossa vontade divina fazendo o seu próprio nosso fit retirou sua vida e o dom de que ele fora fora portador portanto ele permaneceu no escuro sem a verdadeira e pura luz do conhecimento de todas as coisas assim como o retorno da minha vinda da minha vontade na criatura seu presente da ciência infusa retornará este dom é inseparável da minha vontade divina ah deixa eu falar uma coisa pra vocês uma coisa que Jesus tem um trecho Jesus fala assim que por causa do Adão ter saído da vontade divina é que vai ajudar a gente a nunca nunca confiar na gente que o exemplo do Adão vai ser pra gente uma grande coisa vai ser porque Adão não tinha um exemplo nenhum de alguém que saiu da vontade divina então pra ele ele acabou sendo fácil porque ele não tinha um exemplo ele não tinha pra gente vai ter ele de exemplo então a gente nunca vai esquecer ele de Adão porque ele vai ser sempre um exemplo então assim Jesus falou assim a diferença dos filhos da minha vontade nesse tempo é ter Adão como uma referência de você ter sempre essa certeza é perigoso a gente não pode confiar nos riscos eu não posso confiar em mim mesmo não é só o demônio que é o problema o problema somos nós a gente tem que não confiar em nós o demônio se ele aparecer na nossa frente a gente tendo a ideia do que Adão aprontou a gente nunca vai ouvir ninguém a gente não ouve ninguém por causa do que Adão sofreu do que a Eva passou a gente não ouve ninguém a gente não confia em ninguém e não tem nada de errado confiar só em Deus ele quer que a criatura dele o filho da de uma vontade confia só nele só nele não confia em mais ninguém só nele então é muito legal isso é muito interessante essa realidade entendeu então vamos lá agora quando Adão rejeitou a nossa vontade fazendo sua própria nosso filho retirou a vida dele e o dom que ele tinha portanto ele permaneceu um escuro sem a verdadeira luz por a luz do conhecimento de todas as coisas assim com o retorno da minha da vida da minha vontade na criatura seu presente de ciência infusa retornará que é o dom o dom foi dado de volta para a gente ele tirou de Adão e colocou em nós através de Luísa este dom é inseparável da minha vontade divina como a luz é inseparável do calor e onde reina forma nas profundezas da alma com o olho cheio de luz de modo que olhando com este olho divino ela adquira o conhecimento de Deus e de Deus que criou as coisas o máximo possível para a criatura ela vai confiar em Deus que Deus trabalha para ela isso aí é um fato já falo isso bastante de que eu confio e eu vejo Deus trabalhar em função de mim para mim para mim para me manter bem cuidando de mim e eu não preciso me preocupar comigo mais é ele que cuida de mim eu já tenho essa visão então ela adquire o conhecimento de Deus e que Deus cria todas o máximo cria as coisas no máximo possível para mim faz tudo que ele faz em direção boa para mim mal bem tudo para mim tudo para o meu bem agora minha vontade se retirando o olho permanece cego porque aquele que animou a visão partiu isto é não é mais a vida operacional na criatura essa pessoa sai dali na vontade esse dom de ciência sem dúvida extinguirá quase completamente erros de todo tipo em todo mundo é verdade acaba com as heresias na cabeça da gente e tal extinção não será isolada de um elo bem intelectual abstrato pois o erro gera todo tipo de dano e a ausência de erro é uma salvaguarda contra esses mesmos donos atualmente a única maneira de aprender qualquer coisa através dos sentidos Aristóteles e Tomás de Aquino demonstraram isso bem mesmo o conhecimento intelectual que possuímos que podemos ser tentados a pensar é puramente abstrato pode de fato ser facilmente rastreado cronologicamente para encontrar sua origem em algo que recebemos por meio de nossos sentidos consequentemente superar todo o erro é uma tarefa monumental que mesmo entre os maiores estudiosos e grandes gênios nunca é alcançada nem remotamente essa limitação terminar terminará durante a vida na divina vontade na vida na divina vontade hoje já termina ele está falando que só durante a era da paz não essa limitação já termina durante hoje se você viver na divina vontade que essa ciência infusa já está disponível para a gente se você estudar o livro do céu como eu estudei meditando bastante como eu medito lendo tudo que eu li com certeza você já vai ter essa realidade você já vai viver tranquilo você pode não acreditar pobreza mas eu estou tranquila essa limitação terminará durante a era e poderemos novamente receber a verdade de Deus diretamente infusas em nossos intelectos multiplicidade de santidades se há uma coisa que a era irá não se assemelha que uma coisa seria o comunismo ah eu já falei sobre isso uma coisa que a era da paz não se assemelha é com o comunismo eu já falei isso que o demônio ele está tentando confundir as pessoas de um jeito como se o comunismo o socialismo o marxismo toda essa ideologia fosse uma coisa boa e que vai trazer uma felicidade uma organização uma ordem na terra que vai dar comida para os pobres para os bens para os pobres que todos moram então esse é um sistema diabólico é uma uniformidade branda imposta a todos essa semelhança artificial institucionalizada contrasta fortemente com os desígnios de Deus que sempre são variados de maneira bela Jesus disse a Luísa que o que teria acontecido na terra se o homem não tivesse caído e consequentemente o que ele trará na terra durante a era então há de multiplicidade de santidades vamos lá se a criatura não tivesse retirado da vontade suprema todos teriam sido santos mas um distinto do outro todos bonitos mas variados um mais bonito que o outro e de acordo com a santidade de cada um eu deveria comunicar uma ciência distinta e com essa ciência alguns conheceriam mais um atributo do seu criador e outros conheceriam outros você deve saber que tanto quanto podemos dar a criatura ela apenas toma as pequenas gotas do seu criador tão grande é a distância entre o criador e as criaturas e sempre temos coisas novas e diferentes para dar além disso desde que a criação foi criada por nós para que possamos deleitarmos onde estaria nosso prazer se tivéssemos formado na criatura apenas uma santidade ou dado apenas uma beleza e apenas um conhecimento de nosso incompreensível do nosso incompreensível ser imenso e o mundo nossa sabedoria ficaria entediada em fazer apenas uma coisa o que seria dito de nossa sabedoria amor e poder se ao criar este globo terrestre tivéssemos feito só o céu só todo ele em céu toda terra ou todo o mar só ele terra ou todo o mar ou todo o céu qual teria sido a nossa glória em vez disso a multiplicidade de tantas coisas criadas por nós enquanto cantavam louvores a sabedoria amor e poder fala também da variedade de santidade e beleza em que as criaturas deveriam surgir pelo amor de quem elas foram criadas veja o céu repleto de estrelas é lindo mas o sol também é lindo apesar de serem distintos um do outro e o céu ocupa um escritório o sol o outro o mar é lindo mas a terra florida à altura das montanhas a extensão das planícias também são lindas embora as belezas e os escritórios sejam distintos entre eles um jardim é lindo mas quantas variedades de plantas e belezas existem nele há a pequena florzinha bonita em sua pequenez a violeta o rosa a rosa o lírio todas lindas mas com cores distintas fragrâncias e tamanhos há a plantinha e a árvore mais alta que encantamento é um jardim guiado por um jardineiro experiente agora minha filha a ordem da natureza humana também haverá alguns que ultrapassarão o céu em santidade beleza um pouco do sol outro do mar alguns de terra florida alguns da altura das montanhas alguns da pequena florzinha alguns da plantinha e outros da árvore mais alta e mesmo que o homem se retire da minha vontade multiplicarei os séculos para ter na natureza humana toda a ordem e a multiplicidade das coisas criadas e de sua beleza e até superá-las de uma maneira mais admirável e de uma maneira encantadora neste belo ensinamento de Jesus também temos um erro corrigido no qual alguns podem cair em relação ao dom a saber que o presente é uma solteira santidade que simplesmente substituirá todos os outros longe disso é mais uma categoria de santidade de que forma alguma oblivia a realidade de beleza espiritual que Deus já gerou em vez disso apenas preservará e multiplicará essas várias belezas então o que eu acredito que ele está querendo dizer é que vai ter celibatários que vai ter solteiros que vai ter pessoas casadas que vai ter crianças que vai ter idosos variedades de pessoas santas pessoas de todos os tipos e donos especiais de cada um cada um com dono específico uns que vão se dedicar a ciência outros que vão se dedicar a jardinagem na terra outros que vão se dedicar a vários trabalhos cuidando de vários detalhes na terra de música vai continuar tendo essas coisas quem vai cuidar das músicas quem vai cuidar da liturgia de adoração de ficar adorando quem vai só escrever quem vai mexer com poema quem vai quem vai só tocar um instrumento quem vai ter todo tipo de pessoa fazendo essas coisas maravilhosas essas obras lindas e que cada coisa é mais linda que a outra transformação física e corporal devemos saber que essa era não é meramente uma questão de pessoas santas pensando dizendo e fazendo coisas santas embora a santidade da era seja de longe seu aspecto mais importante seria tolice ignorar que haverão muitas manifestações físicas gloriosas dessas realidades espirituais Jesus disse a Luísa após a queda o corpo também perdeu sua frescura e sua beleza tornou-se debilitado e permaneceu sujeito a todos os mares compartilhando os mares da vontade humana assim como havia compartilhado o bem se a vontade humana é curada devolvendo-lhe a vida de minha vontade divina como se por mágica todos os mares da natureza humana não teriam mais vida muitas vezes esquecemos que toda degradação inclusive a física é o resultado do pecado mesmo que indireto Jesus até revelou essa realidade a Santa Gertrudes a grande como lemos a vida e as revelações de Santa Gertrudes Jesus disse a esta santa que você nunca pode entender pela doçura recíproca que minha divindade sente em relação a você esse movimento de graça a glorifica como meu corpo foi glorificado no monte Tabor na presença de meus três amados discípulos porque eu posso dizer de você a doçura da minha caridade esta é minha filha amada em quem me compraso é propriedade dessa graça comunicar ao corpo e à mente uma maravilhosa glória e brilho essa propriedade da graça apesar de que geralmente é velada em grande parte deste lado da era fluirá livremente entre o físico e o espiritual no início da mesma o estado de transfiguração de Jesus no monte Tabor era natural dele era assim que ele deveria sempre parecer na terra alguém poderia dizer que o Tabor era norma na verdade o resto do seu ministério público foi uma exceção assim também a norma antes da queda se assemelhava a Cristo transfigurado revelando devidamente a conexão natural entre graça e natureza até Santa Gita onde Jesus revela mais plenamente a Luísa que essa será realmente a realidade missível durante a era então sim serão vistos os prodígios da minha evolução como ela sabe fazer e pode fazer tudo será transformado minha vontade fará uma exceção maior tanto assim a ponto de formar um novo encantamento de belezas prodigiosas nunca antes vistas para todo o céu e para toda a terra ele também disse a Luísa assim uma vez que a vontade divina e o humano são colocados em harmonia dando domínio ao regime a divina vontade como é desejado por nós a natureza humana perde os efeitos tristes e permanece tão bonita como saiu de nossas mãos criativas agora na rainha do céu todo o nosso trabalho estava sobre a vontade humana dela que recebeu com alegria e domínios na nossa vontade sem encontrar oposição da parte dela operou prodígios de graça e em virtude da minha divina abolição ela permaneceu santificada e não sentiu os efeitos tristes e os mares que as outras criaturas sentem portanto minha filha uma vez que a causa é removida aos efeitos terminam ó se minha vontade divina entrar nas criaturas e reinar nelas vanilhar todos os mares nelas e comunicar a eles todos os bens a alma e o corpo então o corpo não tem doença nossa senhora nunca teve doença e a nossa senhora nunca envelheceu tá minha filha minha filha você deve saber que o corpo não faz nada de mal mas todo o mal foi feito pela vontade de um ano antes de pecar Adão possuía a vida completa da minha vontade divina em sua alma pode-se dizer que ele estava cheio até na medida em que transbordou para fora assim em virtude de minha vontade o humano transfundiu luz para fora e emitiu as fragrâncias de seu Criador fragrâncias de beleza de santidade de saúde total fragrâncias de pureza de força que saiu de dentro de sua vontade como muitas nuvens luminosas e o corpo estava tão embelezado por essas exalações que foi delicioso o velo lindo vigoroso luminoso muito saudável com uma graça arrebatadora depois da queda o corpo tornou-se debilitado e permaneceu sujeito a todos os mais tão nem de cheiro ruim a gente vai ter e outra coisa parece que Jesus e Maria não precisavam no banheiro não precisavam no banheiro não tinha um diz saindo do corpo interessante e que a gente vai ser brilhante as nossas vestes vão ser vestes de luz Jesus fala ele não colocou esse trecho aqui mas ele fala que as nossas vestes serão vestes de luz não vão ficar nu não a queda o corpo tornou-se debilitado e permaneceu sujeito a todos os mais compartilhando todos os mais da vontade humana assim como havia compartilhado bem então se a vontade humana é curada ao receber novamente a vida da minha vontade divina todos os mais da natureza humana não terão vida mais como que por mágica então tem uns exemplos já a Luísa ela já vivia esse estado de não precisar muito de banhar essas coisas e a Mary Julie também não teve necessidade de banhar ela não tinha nenhuma necessidade obviamente não a mágica acontecendo aqui Jesus diz que essas transformações físicas ocorrerão como se por mágica por causa de quão rápidas e substanciais serão e porque será difícil para nós primeiro ver como elas ocorreram até que entendamos que não é normal ou natural que tais bens espirituais gloriosos deixem de ter o reino físico correspondente a isso então ninguém morre o corpo não se descompõe tem várias coisas que Jesus já explica para Luís e que ele não colocou aqui acho que ele vai falar um pouco disso a música celestial audível o que até os filósofos gregos sabiam intuitivamente que os corpos celestes tão belos e harmoniosos e seus movimentos não poderiam simplesmente se mover com tanta perfeição em vão mas sim constituírem seus movimentos numa verdadeira sinfonia serão realizados abertamente por todos não por imera filosofia mas sensatamente esta intuição antiga é chamada de música das esferas e Jesus diz a vez que a ouviremos a criação eco da pátria celestial contém música a marcha real as esferas os céus o sol o mar todos possuem ordem perfeita harmonia entre si e circulam continuamente essa ordem essa harmonia esse movimento sem parar com uma sinfonia e música tão admiráveis que se pode dizer que é como o sopro do fide supremo soprando em todas as coisas criadas como muitos instrumentos musicais e formando a mais bela de todas as melodias de modo que se as criaturas pudessem ouvi-la elas permaneceriam listas agora o reino do fide terá o eco da música da pátria celestial e o eco da música da criação a ordem a harmonia e o contínuo andamento do criador serão tão e tão grandes que cada um de seus atos palavras e etapas será uma melodia distinta como muitos instrumentos musicais diferentes que receberão o sopro da abolição divina de tal maneira que tudo que fizerem será o mesmo conceitos musicais distintos que formarão alegria e a festa contínua no reino divino então nossa obra de criação cantará vitória e triunfo total teremos três reinos em um símbolo da santíssima trindade porque todas as obras carregam a marca de quem as criou então como que vai ser esses três reinos a criação o céu e a alma porque a alma é um reino onde Deus vai habitar morte com mérito e transição como a vida na era tão próxima do céu como a vida de quem vive na vontade divina ainda ela dificilmente ela dificilmente é um exílio mas mais mais uma peregrinação e o retorno a parte celestial não é morte mais é uma coisa suave e curiosa minha filha para quem vive na vontade de viver na terra é mais um passo é um passo apenas um passo a distância de modo que quando menos se espera uma vez que esse passo é dado ela se encontra na parte celestial não como quem vem do exílio que nada sabe mas como quem já sabia que pertence a ela e quem conhecia a beleza a suntuosidade a felicidade da cidade interna minha vontade não podia tolerar manter alguém que nele vive em condição de se lado para fazer isso deve mudar sua natureza e o regime que existe entre quem vive nele e no céu e quem vive nele na terra o que não pode fazer ele ainda exige talvez seja chamado exílio quando alguém sai de casa para se afastar apenas ao passo dela certamente não ou pode ser chamado de exílio se alguém for a uma cidade dentro de sua própria terra da mesma forma Jesus disse a Deus a morte não terá mais poder na alma durante o reino de minha vontade e se tiver sobre o corpo não será morte mas um trânsito sem o alimento do pecado e uma vontade de uma hora degradada que produziu corrupção nos corpos e como alimento preservador da minha vontade os corpos também não estarão sujeitos a recompos e tornar-se tão terrivelmente corrompidos a ponto de causar medo até nos mais fortes e o cheiro não vai ter esse cheiro fedido nunca mais imagina o ser humano é o ser mais fedido que existe não vai ter mais como acontece hoje mas eles permanecerão compostos em seus sepulcros esperando o dia da ressurreição e o juízo final o reino do divino fará o grande milagre de manir todos os mares todas as miserias todos os medos porque ele não realizará o milagre no tempo e nas circunstâncias mas manterá os filhos em seu reino consigo mesmo como um ato de milagre contínuo para preservá-los de qualquer mal não tem doença gente não vai ter doença nenhuma no reino de minha vontade e deixar eles distinguidos como o filho do seu reino isso nas almas mas também no corpo haverá muitas modificações porque é sempre o pecado que é o alimento de todos os mares uma vez removido o pecado não haverá alimento para o mal não tem envelhecimento ninguém envelhece mas ainda como minha vontade e pecado não podem existir juntos portanto a natureza humana também terá seus efeitos benéficos todos os católicos sabem que muitos santos são perfeitamente incorruptíveis seus corpos jazem seus túmulos sem mostrar o menor indício de decadência e exalando apenas um ano agredado é assim que toda morte ocorrerá durante a ela então as pessoas não confiam não acreditam mas é verdade gente tem gente que não acredita que o corpo do Carlos Abud realmente ele é incorrupto tem gente que acha que foi feito alguma coisa que é silicone alguma coisa assim né triste mas é real então por enquanto tá aqui depois a gente continua né falar é muita coisa maravilhosa pra falar ó felicidade universal reino sacramental ó tá bom então a gente deixa pra depois falar o resto tá bom Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe e até a próxima amém Pai do Fundo Espírito Santo Amém Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe